Pessoal, vamos falar sobre a ajuda humanitária oferecida pela Argentina, que foi recusada por Bolsonaro lá pra ajudar na questão das chuvas no sul da Bahia. O que aconteceu ali, né? Essa notícia foi sugerida por Essa pauta custou 99 satoshis Let's go Biden! Pega na minha toga e fala que é tua Moisés, cadê os respiradores? Dig, 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 Iê Servidor público, Dom Capistão Carioca, odeia BRT Calcinha apertadinha do Dória Erian Emanuel E mais um monte de gente que sugeriu essa notícia Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, antes de mais nada, avisar pra vocês Que a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2022 Não serão mais lidos apelidos engraçadinhos aqui no canal Eu vou limitar o tamanho do apelido a 10 caracteres É pra falar o seu nome só e pronto Um nome pessoal, se não for um nome Carlos, José, Maria Não for um nome, eu não vou ler, tá? Então eu lamento muito, mas essa piadinha Já ficou velha É muito divertido, muito divertido Mas é assim mesmo A internet é rápida, as coisas ficam velhas Ficar fazendo piada que já passou o tempo dela Não ajuda em nada o canal E pode gerar problema pra mim nesse ano de 2022 Que vai ser um ano muito complicado por conta da eleição Meu objetivo esse ano não é crescer canal Não é fazer nada É conseguir sobreviver a ele Sem perder o canal Sem perder o público aqui, né? Então vamos ter que fazer esse esforço aí Se você gosta dos apelidos engraçadinhos Tem um monte de vídeo antigo aí com o apelido engraçadinho pra você assistir A partir de amanhã não tem mais Bom, então vamos falar da notícia, né? Olha só, você passou em todos os jornais, cara O nego falava a cada 5 minutos Que Bolsonaro recusou a ajuda da Argentina Olha que absurdo, as pessoas na Bahia precisando E Bolsonaro recusou a ajuda da Argentina E não sei o que lá Na enchente Nossa, que coisa Você sabe qual foi essa ajuda? A gente fica pensando, né? Eu fiquei pensando Nossa senhora, a Argentina deve ter oferecido Água, cobertor, comida, né? Alguma coisa assim que fosse útil, né? Nesse caso, né? Não, sabe o que ela ofereceu? 10 capacete branco Que é o guarda padrão que eles usam Pra missão na ONU Pra ajudar em trabalho burocrático Ou seja, os caras não poderiam nem ir pra linha de frente 10 argentinos, capacete branco da ONU Pra ir lá na região Pra trabalhar em trabalho burocrático Olha só, pra que que serviria isso? Primeiro Os caras falam espanhol O pessoal lá fala português Vai ter dificuldade de língua ali Local Teria que arrumar local pra esse pessoal ficar E a verdade é a seguinte O que tem de... Não falta guarda Não falta pessoal lá Pra fazer as coisas O problema todo é que a enchente realmente É um negócio complexo Todo mundo sabe disso Aliás, eu sempre falo aqui no canal Esse negócio de governo dizer Que vai resolver problema de enchente É uma lorota completa Não existe isso Força da natureza é força da natureza, meu amigo Mas no final das contas O que que acontece, né? O curioso dessa história toda Não é nem isso, né? O que tá na cara Que é uma lorota, né? Você vê aqui o pessoal tentando Não porque o governo Bolsonaro Nega ajuda Em momento nenhum eles falaram Que ajuda se resumia a 10 caras Indo lá pra encher o saco do pessoal Sem poder produzir muita coisa, né? Não, e nego reforçou a barra, né? Aqui o Joel Santana falando assim Não, para Bolsonaro Pegaria mal aceitar a ajuda da Argentina O Bolsonaro mesmo falou Não, se quiser ajudar com outra coisa A gente aceita É porque esses 10 guardas Não servem pra nada mesmo Olha a cabeça desse pessoal Como é que vira, né? Realmente virou Deixou de ser notícia Passou a ser puramente política Não tem mais interesse nenhum Em dar notícia nenhuma Aí ele fala aqui Que não que são Disponibilizou profissionais Não falou que são 10 profissionais Especializados em saneamento Logístico e apoio psicossocial Não O comunicado do governo da Argentina Dizia explicitamente Que ofereceu 10 capacetes brancos Pra apoiar em tarefas administrativas Ou seja Pra apoiar na retaguarda lá do negócio A dor de cabeça que ia dar Pra receber esse pessoal Numa situação de crise Como tá agora É melhor deixar sem Realmente é melhor passar Bolsonaro mesmo Na live dele Falou lá claramente Que aceitou do Japão O Japão ofereceu o que? 10 barracas de lona Ótimo Isso é uma coisa excelente Barraca de lona Sempre é útil Você bota lá a arma Ótimo Não tem problema nenhum Obrigado, Japão Se quiser oferecer comida Água Alguma ajuda Material É sempre bem-vindo Ou no caso de profissionais Profissionais que realmente Façam a diferença Que justifiquem A situação, né? E ele deu o exemplo Lá da busca de corpos De Brumadinho Que a equipe de Israel Que veio aqui ao Brasil Ajudar Ela tinha equipamentos Pra fazer busca De pessoas soterradas E coisa e tal Então, ou seja Era uma coisa que poderia De fato ajudar nesse caso Olha só Não é desmerecer a ajuda Da Argentina não Mas realmente nesse caso Não ajudaria nada, né? Agora, repara Do jeito que a imprensa brasileira Noticiou isso Sabe que a impressão que dá? É que isso foi combinado Não parece não A Argentina ofereceu Essa coisa Sabendo que não tinha lógica Nenhuma aceitar Dez guardas Pra ajudar Em serviço Burocrático No meio Na hora que você tá Com um monte de gente ali Com um monte de situação De emergência Tem que arrumar gente Pra traduzir Espanhol pra português Pra arrumar barraca Pra os caras ficarem Alojamento Ou seja Uma dor de cabeça Ninguém ia aceitar isso Você quer ajudar? Manda material Manda comida Água Cobertor Alguma coisa assim Que certamente seria necessária Ou seja A Argentina fez esse pedido Certamente já Combinado com a mídia Tradicional brasileira Certamente já Combinado com Rui Costa Governador da Bahia Petista Pra fazer esse escarcel Em cima Não que Bolsonaro Recusou A ajuda Ninguém tá falando Ninguém lembra De falar o que que era Essa ajuda oferecida Todos eles escondem Aqui no texto E tá em tudo quanto é jornal isso Nega Veta a ajuda A irmã argentina A Bahia E coisa e tal Aí o Rui Costa Falou Não, mas eu vou aceitar Então Eu vou querer a ajuda De qualquer forma Sendo que não tem lógica Porque quem tá fazendo Esforço todo lá É federal É pessoal do exército Que tá fazendo esforço De socorro Lá nas cidades Do sul da Bahia Então não tem lógica Nenhuma isso Como se Eles tratam Como se fosse uma ajuda De fato Se fosse realmente Alguma coisa importante Repara Tá mais do que na cara Que isso foi combinado Pra justamente Gerar Essa notícia Essa manchete negativa Contra Bolsonaro Que ele tá abandonando O pessoal no sul da Bahia E coisa e tal Ou seja Isso parece coisa Preparada mesmo Pra gerar manchete Desse jeito Isso é a única Desculpa que tem isso Esse pessoal da imprensa Tá realmente Brincando em cima Como é normal deles Tão brincando em cima Dos mortos Brincar em cima Dos mortos Da Covid Agora tão brincando Em cima dos mortos Lá da enchente No sul da Bahia É uma tristeza Esse tipo de coisa A que ponto Chegou o anti-bolsonarismo Desse pessoal Obrigado por sua audiência Se gostou do vídeo Por favor Deixe o seu like E se inscreva no canal Para aumentar a relevância Dele no YouTube Assim mais pessoas Terão acesso Às ideias da liberdade Considere clicar no sininho E pedir todas as notificações Para ser avisado De novos vídeos Se quiser contribuir Sugerindo notícias Vá em nosso site Ancap.su Cadastre seu usuário Clique em sugerir pauta Basta colocar o link Da notícia Escolher a melhor foto E confirmar Se quiser contribuir Com o canal financeiramente Veja as formas de apoio Nos links Da descrição do vídeo Contribuindo Você pode fazer parte Do Discord Dos patrocinadores Se quiser camisas Com a marca do canal Veja nossa loja No site Pimenta no café .com.br Barra visão libertária O link Está na descrição Do vídeo